Bom dia, professora Aparecida. Hoje vamos revisar o conteúdo para a P de recuperação, tá bom? Então, veja bem. Trabalhamos notícia e a parte gramatical, de substantivo, adjetivo, locução adjetiva, numeral, pronome, todos os tipos de pronomes. Os pronomes você deve fazer aqueles quadrinhos e escrever sem olhar, tentando fixar todos eles, todos os tipos. Os pronomes pessoais, de tratamento, os possessivos, os demonstrativos, os indefinidos, os relativos e os interrogativos, certo? Então, aqui a gente tem um texto, um texto, não é? Leia o texto 1, reproduzido a seguir, para responder as questões 1 e 2. Então, veja, é uma notícia, não é? Então, você, só lembrando aí as características da notícia, tá? É um gênero jornalístico, né? Que divulga informações socialmente conhecidas, como merecedores de aplicação de uma mídia. Então, vira notícia o que é reconhecido, tanto pelo público, como pelo jornal, merecedores de publicação. Então, são o que? São os fatos políticos, sociais, econômicos, culturais e científicos, né? Que podem ser notícia, desde que interesse as pessoas e seja significativo para determinado veículo da imprensa. Ou seja, o jornal tem que estar interessado no fato, porque o jornal sabe quando as pessoas vão se interessar também, não é? Então, uma notícia, ela relata aquilo que é relevante em diversas áreas. Ou é de grande impacto social, como tragédias, guerras, acidentes, corrupção. Então, isso são fatos, temas que envolvem a notícia, certo? Então, veja, vamos ler a notícia e aí a gente vai tirando todas as características desse texto. Então, começa assim o texto 1. Fernando de Noronha participa do evento de preservação ambiental à hora do planeta. No sábado, 27, as luzes do Palácio São Miguel ficam apagadas 1 hora, a partir das 20 horas e 30 minutos. A iniciativa é realizada em 180 países. É Ana Clara Marinho, né? Que é a jornalista. Fernando de Noronha participa do evento ambiental à hora do planeta, realizado no sábado 27, em vários países do mundo. As luzes do Palácio São Miguel, sede administrativa do governo local, ficam apagadas por 1 hora, a partir das 20 horas e 30 minutos. O movimento é promovido pela Organização Não-Governamental WWF, que é Fundo Mundial para a Natureza. É uma sigla na inglesa, que organiza o evento desde 2007. A ação foi promovida pela primeira vez em Sydney, na Austrália, para fazer um alerta sobre a necessidade de preservar o meio ambiente. O movimento ganhou adesão em 180 países. A administração da ilha resolveu incluir Fernando de Noronha na iniciativa nos últimos anos. A participação da ilha na hora do planeta, na a hora do planeta, embora se trate de um ato simbólico, demonstra a preocupação da administração local no que se refere às crises ambientais e climáticas no mundo e o compromisso em fazer parte da resolução de tais problemas. O governo divulgou a ação na rádio local, enviou mensagem aos servidores da administração Fernando de Noronha e espera a adesão dos moradores. Nós convidamos cada morador, colaborador e visitante da ilha para que repense e torne mais harmoniosa a relação com o planeta. declarou, aí essa notícia está disponível nesse site, não é isso? É um texto adaptado para essa aula, certo? Então, vamos voltar aqui para o comecinho do texto. Então, aqui, observamos o texto 1, o título. Então, esse título aqui, veja que está a primeira letra maiúscula, é uma manchete, porque chama a atenção. Fernando de Noronha participa do evento de preservação ambiental à hora do planeta. Então, é uma manchete, chama a atenção, o destaque aqui, não tem pontuação no final aqui, tá certo? São as características do título, tá? Veja, participa aqui, verbo no presente, tá vendo? É para conferir a atualidade ao fato. Se fosse assim um verbo no passado, talvez não interessasse as pessoas, porque já aconteceu, então não interessa. Então, verbo no presente, para conferir a atualidade ao fato. O título resume toda a informação do texto. Então, esse título tem todo a ver com a história, não é? Esse aqui é o título principal. Aí vem o título auxiliar ou linha fina, não é? Então, no sábado 27, as luzes do Palácio São Miguel ficam apagadas uma hora, a partir das 20 horas e 30 minutos. Iniciativa é realizada em 180 países. Então, essa linha fina, o título auxiliar, ajuda no entendimento do título principal. Então, esse texto, ele possui o título principal e o título auxiliar ou linha fina, certo? Aí vamos para o primeiro parágrafo do texto. Então, aqui é o lead, não é? Então, tem as informações principais do jornalismo, o que aconteceu, quando, está a 27, está vendo? E, resume, tem as informações principais, onde aconteceu, está certo? Esse título aqui, esse texto aqui também, todo o texto, ele possui um tema. Veja, o tema não é o título. O título se refere somente a esse texto aqui. O tema é mais geral, é o assunto geral, é a participação brasileira em evento mundial de preservação ambiental. Então, a participação brasileira no evento mundial, está certo? num evento de preservação na natureza, preservação ambiental. Então, o tema é mais geral. O título não, o título se refere somente ao texto aqui, que é Fernando de Noronha, participa do evento na preservação ambiental. O nome do projeto é A Hora do Planeta, está certo? Então, observamos esses fatos aqui. Um outro fato aqui que eu gostaria de chamar a atenção é para o narrador, não é? Então, veja, o narrador é do tipo observador. Veja os verbos e pronomes, estão na terceira pessoa. Fernando de Noronha, ele, não é? O verbo aqui, ó. Ficam apagadas as luzes, ficam apagadas. Então, terceira pessoa. O movimento é. Então, verbo na terceira pessoa. Então, observe que todos os verbos e pronomes estão na terceira pessoa. Porque é do tipo narrador-observador. Veja que ele conta os fatos. Observa e conta os fatos. Está certo? Aqui não tem a discussão do diálogo direto, não é? Tem uma fala de um especialista no assunto aqui, mas é da Daniela e Malma, não é? Mas está aqui entre aspas, está certo? Então, veja, esse texto aqui é o texto notícia. A finalidade do gênero notícia é informar, é relatar um fato. O assunto é um acontecimento recente, um fato novo, não é? Que desperta a atenção dos leitores, não é? A estrutura da notícia. Então, veja, tem o título, não é? A linha fina aqui, apresenta, não é? Não é obrigado ter a linha fina, mas essa notícia apresenta. A linha fina, essa notícia não tem intertítulo, não é? Porque o intertítulo são aqueles subtítulos aqui no meio do texto, quando o assunto há uma quebra, aí ele quer destacar um outro assunto, aí ele põe um subtítulo aqui ou um intertítulo. Então, a notícia não foi necessária, porque aqui já informou tudo que ele queria informar. Aí vem o título, não é? Que é a estrutura, o lead, que é o primeiro parágrafo com as informações. Aí vem o corpo. O corpo da notícia são os outros parágrafos. Então, tirando o primeiro, que é o lead, os outros parágrafos formam o corpo da notícia, que são as informações, outras informações, não é? Mais ampla, não é? Que amplia o lead, não é? Aqui são acrescentadas novas informações ao texto, ao livro, não é? O narrador é narrador-observador, não é? Porque os verbos e os pronomes estão em terceira pessoa. O jornalista, ele observa e conta os fatos, não é? Aqui o narrador coincidiu com o narrador-observador, que é o jornalista, não é? E são os interlocutores do processo de comunicação. São interlocutores porque o jornalista é quem emite a informação, não é? É o emissor. E o público, em geral, os leitores são os receptores, que é quem entende e decifra a mensagem, não é? Então, veja, a linguagem aqui é uma linguagem padrão, veja que foi passada por uma revisão, está de acordo com as normas gramaticais, não é isso? Aí foi o nível, o tipo de linguagem. Veja que é uma linguagem pessoal, objetiva e direta, não tem comentário, opinião pessoal do narrador, não é? Então, ele somente informa objetivamente os fatos, tá? De uma maneira impessoal, ele não se envolve, certo? Aqui, a função de linguagem que predomina nesse texto é a função referencial, porque tem a finalidade de informar o fato, não é? O tempo aqui é um tempo cronológico, porque é um tempo real, está aqui o tempo, sábado, 27, é um tempo cronológico, não é? O espaço aqui é um espaço real, não é? Aqui não tem a presença da função metalinguística, porque não tem nenhuma foto, uma legenda ou um termo que explique. Então, aqui só tem a função referencial. Se tivesse uma explicação, aí teria a função metalinguística, que tem a finalidade de informar, assim, de acrescentar, de explicar, tá? A metalinguística, ela explica, esclarece. É a metalinguística. E a referencial, ela informa, tá? Ela informa, ela conta algo, tá bom? Então, aqui a fonte é a imprensa, não é? É a imprensa, nesse caso aqui, escrita, não é? Jornais, revistas, nesse caso aqui, site da internet, né? É a falada, no caso, se você, se se tratasse de rádio ou televisão, tá certo? Então, todas as características da notícia. Podemos agora continuar com as questões. Então, vamos lá. Então, veja bem. No texto 1, o texto 1 é uma notícia. E após a sua leitura, verifica-se que o narrador emprega uma linguagem própria do texto informativo. Informe qual é o tema dessa notícia, qual é o seu tipo de narrador, qual é o tipo de linguagem utilizada e o nível empregado. Então, veja, gente, são perguntas distintas, não é? Qual é o tipo de linguagem, o nível de linguagem, certo? Então, vamos lá. O tema da notícia. O tema da notícia, veja que não é o título. O título se refere só ao texto. O tema da notícia é participação brasileira em evento mundial de preservação ambiental. Por quê? Porque o tema é geral. Então, foi a participação do Brasil nesse evento de preservação ambiental. Esse é o tema. Então, quando pediu o tema, você lê o texto no geral, veja o que você entendeu por aquele texto e coloca algo geral. É o tema. O narrador, você observou, não é? É do tipo observador. É aquele que os verbos e os pronomes estão em terceira pessoa e o narrador só observa e conta sem se envolver, não é? O tipo de linguagem é uma linguagem objetiva, clara e precisa, não é? É o tipo de linguagem. E o nível é o nível padrão. Por quê? Porque ele está de acordo com as normas gramaticais. Veja que ali não ocorrem erros, não é? É uma linguagem, assim, trabalhada, não é? Uma linguagem do nível, assim, intelectual, que permite um bom entendimento do texto. E aqui eu coloquei, assim, uma coisa parecida com o que a gente vai pedir, porque você vai elaborar uma resposta discursiva completa. Agora, aqui é o seu texto. É uma produção sua. Você vai escrever um pouquinho da pergunta e aí vai discorrendo aí da sua resposta. Então, você começa o seu texto 1, é uma notícia, depois apresenta o tema, o narrador é do tipo, o tipo de linguagem, o nível de linguagem. E assim você vai produzindo o seu texto, sua mini-redação aqui. Se você produzir um texto curto aqui, você vai ganhar um score a mais. Tudo certo? Então, vamos a 2. Na questão 2, diz assim, As notícias relatam acontecimentos recentes, fatos novos, que despertam o interesse do público. Informe qual é a fonte da notícia do texto 1, quais são os interlocutores envolvidos no processo de comunicação gerado por essa notícia, e explique como ocorre esse processo de comunicação. Ora, o processo de comunicação, você já sabe lá, que é o emissor e o receptor. Quem emite? O jornalista. Quem recebe a notícia? O emissor. Os leitores. Certo? Então, o que pediu aqui a questão? Aí você produz o seu texto. Não é? Então, a fonte da notícia é a imprensa escrita. Que foi o site da internet do Correio 24 Horas. Foi a fonte. Veja que foi uma notícia que nós retiramos da internet. Quem são os interlocutores da notícia? O jornalista, que foi a Ana Clara Marinho, e o público em geral, que somos nós, leitores. A explicação sobre como ocorre o processo de comunicação é o seguinte. O emissor, que é o jornalista, emite a mensagem para o receptor. Que é o público em geral, que decifra, entende, lê a mensagem. Tá certo? Então, isso aqui, se você produziu, veja que a minha resposta aqui, eu dei a resposta. Eu estou trabalhando a resposta. Mas o meu texto aqui não está bonitinho, não está completo. Então, quem vai fazer esse texto, essa redação, é você. Porque é uma redação para cada aluno. Cada um produz de um jeito. Do jeito que ele entendeu aqui, ele vai escrever aqui. Agora, uma boa ajuda é pegar um pedacinho da pergunta, tá? Então, eu perguntei aqui, explique como esse processo ocorre. Então, a notícia relata, ou então, o texto relatado foi retirada da imprensa escrita. Foi retirada do site, ocorreu 24 horas. E assim, você vai discorrendo aí a sua resposta, como você entendeu. Tá certo? Se você produzir bem esse texto, você vai ganhar um score a mais. Se não, você só escrever desse jeito, você só ganha um para cada resposta. Tem que ter um texto completo. Vamos ao item 3. Diz assim, A notícia possui uma estrutura própria, ou seja, a forma como ela é composta. Observando o texto 1, informe qual é o seu título principal. Qual é o seu título auxiliar. Qual ou quais os parágrafos do texto compõem o lead. E quais parágrafos do texto compõem o corpo da notícia. Aí, dê sua resposta discursiva completa. Então, veja. Aí, você começa o seu texto com sua produção. Esse texto aí é uma redação sua. É uma redação, vamos dizer, de cinco linhas, ou três, ou quatro. Conforme você vai dando sua resposta, você vai dizer. A notícia em estudo, ou a notícia lida, possui o título principal. Fernando de Noronha participa do evento de preservação ambiental, a Hora do Planeta. O título auxiliar, no sábado 27, as luzes do Palácio São Miguel ficam apagadas uma hora, a partir das 20 horas e 30 minutos. Iniciativa é realizada em 180 países. Isso aqui não tem como mudar, porque é o título auxiliar. Tem copiado do mesmo jeito, o título principal também. Agora, aí pergunta qual é o parágrafo que compõe o lead. Aí, você já bota o primeiro parágrafo que compõe o lead. E quais parágrafos compõem o corpo? Aí, você bota do segundo ao quinto. Ou se você botar todos os parágrafos, menos o primeiro. Está certo também. E aí, sua resposta discursiva completa. Porque, como se trata, assim, de língua portuguesa, a gente está trabalhando também em exercício de redação. Então, isso aqui é uma redação sua. É uma mini-redação, não é? Mas, é a redação do aluno que vamos observar tudo o que você escreveu aqui e dar um score para a sua resposta completa. Tá bom? Então, vamos à próxima. Aqui, começa a parte gramatical, tá bom? É aquela, é a parte gramatical. Só que essa perguntinha aqui é de valor semântico, é de sinônimo, mas tem a ver, assim, com o nível do sétimo ano, do seu curso que você faz. Então, vamos lá. Com base na leitura do texto 1, julgue os itens a seguir. Em governo espera a adesão dos moradores. Nessa frase aqui, lá do parágrafo 5, a palavra em destaque, que é adesão, pode ser substituída sem alterar o sentido por. Então, a adesão dos moradores, o governo espera a adesão, é a junção, não é? Não é a dispersão, nem desunião, nem fragmentação, nem reprovação. É a junção, tá? Se você reler lá o parágrafo, você vai entender bem que se trata de um projeto que o governo espera a junção, a adesão. Tá bom? Então, vamos à próxima. Aqui. Deixa eu ver aqui, o item 6 ao item 7. Diz assim, no texto, o governo divulgou a ação na rádio local, enviou mensagens aos servidores da administração de Fernando de Noronha e espera a adesão dos moradores, no quinto parágrafo. Ora, gente, aqui ó, aos, essa palavrinha aqui, aos, veja que é a preposição a, mas o artigo. Quando tem assim, juntando, veja que não há perda nenhuma de elementos, de fonemas. Então, é uma combinação, porque combinou. Agora, da é uma contração porque houve perda. É como se fosse de mais a, não é? De a administração. Então, aqui é uma contração, porque houve perda de elemento. Tá? Agora, o movimento é promovido aqui. O movimento. Veja que movimento é um substantivo. Olha o artigo aqui acompanhando, não é? O movimento é um substantivo abstrato porque é uma ação. Não é isso? É uma ação. Então, não é realizado sozinho, alguém faz o movimento, não é? O movimento lá é produzido pela organização não governamental para a defesa lá do meio ambiente. Então, é o movimento, é um substantivo. E aqui fala. O evento também é uma ação, não é? É um substantivo abstrato. Então, é substantivo, mas substantivo. Veja que o artigo aqui está determinando o evento. Eu posso colocar os eventos, tá? Posso fazer um grau. Então, vamos a nove. Diz assim. No trecho, nós convidamos cada morador. Não disse quem. Está indefinido. É cada. Cada morador. É indefinido. Então, pronome indefinido. Tá certo? Os pronomes indefinidos, eles indefinem o substantivo. Tá certo? Eles se referem de maneira vaga, indeterminada, indefinida a uma terceira pessoa. Tá certo? Vamos ao item 10. Diz assim. No trecho, para que repense e torne mais harmoniosa a relação com o planeta. Então, harmoniosa. Relação harmoniosa. Não é? Então, essa palavra harmoniosa, ela é um adjetivo que se refere à relação. Porque aqui está na ordem indireta. Não é? Harmoniosa relação. É a mesma coisa que relação harmoniosa. Então, aqui é um adjetivo. Mas, quando eu digo que há relação, esse azinho aqui, é um artigo. Tá? É aquele artigo definido. Ó, á, ós, ás. Né? Se fosse um definido, seria um, uma. Então, aqui a resposta é adjetivo e artigo. Tá certo? Vamos agora para, é o texto 2. Leia e analise o texto 2, reproduzido a seguir, para responder a questão 3. Então, texto 2. A descoberta de Isabel. Enquanto a gente fazia perguntas na cidade, minha irmã, com a roupa de borracha, foi para o pontão mergulhar. No caminho, encontrou o manezinho, o pescador de lagostas. Cuidado, Isabel. Aqui está cheio de água viva. Uma caravela. Que beleza. É venenoso, eu sei. Mas esse não é um bicho, manê. É uma porção deles. É uma colônia de vários animais diferentes vivendo juntos. Eles se juntam e dividem o trabalho de flutuar, de comer, de atacar e de se defender. E até de se reproduzir. Então, veja. No texto, isso foi um trecho da Estela K, não é? Da Estela K, vamos continuar aqui. O Kaiçara abandou a cabeça e mergulhou. Isabel mergulhou atrás. Minha irmã subiu para respirar, tomou fogo e tornou a mergulhar. Tornou a subir o coração aos pulos. Mané, mané. A voz rouca é quase estética. O Kaiçara veio nadando, chegou perto dela. Isabel apontou sem voz. Tinha perdido completamente a fala. Manézinho mergulhou no local indicado. Pouco depois, o rapaz arrastava o corpo pela tona e, finalmente, pela praia. Era o ruivo, mas agora estava roxo e azulado. Ai, meu Deus. Isabel virou a cara, apertou a barriga e botou os tongos para fora. Só nas histórias de Ásia e Patrícia, os cadáveres são limpinhos e arrumados. Então, Estela está contando aqui uma aventura que Isabel, no fundo do mar, encontrou um cadáver e aí ela não deu conta de olhar e aí chegou a botar o estômago para fora. Mas veja que tudo gira em torno da Isabel. Ela é uma personagem importante da história. Então, vamos às perguntas. Então, a sequência de acontecimentos que montam a história do texto 2 é o seu enredo. Certo. Uma sequência de fatos que vai contando a história. Esse é o enredo. Porque primeiro ela vai mergulhar e depois vai acontecendo os fatos. É o enredo. Aí, no texto 2, existe a apresentação, onde pode ser verificado o conflito. O conflito é verificado, não é na apresentação, não é? Não é. É na complicação, não é? Que vê o conflito. A apresentação, ele só falou da Isabel, que tem vestido a roupa de mergulho e foi. Aí, depois foi que veio a complicação, quando ela viu o morto lá no fundo do mar. Ela era mergulhadora. Isabel é a personagem principal da narrativa, sendo a protagonista do texto. Sim, porque ela encontrou o cadáver em uma investigação que vai dar um resultado, encontrar essa pessoa morta lá no fundo do mar. Então, ela era a personagem principal e é a protagonista. Em pouco depois, o rapaz arrastava o corpo. A expressão em destaque caracteriza o espaço. Não, não é o espaço. Pouco depois, se refere ao tempo. Não é? Então, é falso. Não é? Aí, o tempo da narrativa do texto 2 corresponde ao tipo psicológico, pois retrata a vivência interior subjetiva dos personagens. Não. O tempo da narrativa, essa narrativa é um tempo cronológico, não é? Ele não retrata a vivência interior subjetiva, não. É falso. Está certo? Então, aí está o nosso exercício. Então, tudo se resume em você prestar bastante atenção na pergunta. Veja que cada pergunta, a gente pede assim, cinco pedidos. Cinco pedidos. Então, lê com bastante atenção e responde sem faltar a nenhuma pergunta lá da questão. Tá bom? Lê com atenção e responder certinho. Tudo bem? O texto é bom ler duas vezes para entender direitinho. Então, bom dia e até a próxima.